Eu não tinha visto essa parte na hora do ao vivo do programa, né? Tive um previsto na hora que eu tava assistindo que eu não conseguia ver essa parte. Cara, esse Nandinho, eu vou te falar um negócio, né? Quando todo mundo se reuniu pra votar no Albert e na Adriana, né? Porque, assim, apesar de eles terem tido falas um pouquinho exageradas, eles não citaram o nome de ninguém, a não ser o do Passa naquela situação. Lembram disso? Ele falou do Passa. E todo mundo meio que se doeu pelo Passa e votou. Ou encarou aquilo pra eles também e achou, mesmo o Albert não ter citado, né? E depois todo mundo votou no Albert e na Adriana. E não foi covardia, né? Aí ninguém falou em covardia. Mas aí tem uns três votinhos ali no Haddad e na Luana. Aí é covardia, segundo o Nandinho, né? Porque é aquela coisa, né? Pimenta no cu dos outros é refresco, não é não, Nandinho? O amigo aí agora tá sofrendo as consequências, aí é covardia, né? Mas agora o oponente lá tá sofrendo as consequências, sabe? Tá tudo certo, tudo bem. Ele falou asneira mesmo, né? Aí é que esse que é o lance. O Haddad, ele fala um monte de asneira, tá ligado? E ninguém pode votar no Haddad, porque covardia é a combinação de votos. Agora, quando é com o adversário, aí pode tudo, aí vale tudo. Tá vendo a diferença? Vocês entendem agora o porquê que a gente tá dando mais prioridade nas votações pra manter a minoria que tá aí dentro da casa? Que é Albert, Adriana, Brendan, Matheus e agora Rogério Baronesa? Vocês entenderam o ponto? Porque o grupão, tudo que eles fazem tá certo. E tudo que a minoria faz tá totalmente errado. Essa é a visão que eu quero passar pra vocês aqui, né? Não é que a gente passa por não, o Brendan e o Matheus agora erram na situação de Gabi Cartolouco e a gente tá falando aqui que tá errado, entendeu? Porém, acontece muita, muita coisa que a gente tem que analisar também. Não é só pequenas atitudes, a gente tem que analisar o conjunto inteiro. E o conjunto inteiro mostra que o grupão é desse jeito aí agora. O Nandinho aí é a mentalidade do grupo inteiro. É igual, é a mesma coisa. Assim, e eu posso citar vários outros exemplos aqui. Nainha e Andréa fizeram aquela baixaria toda, depois estavam lá abraçando Nainha e Andréa. Teve falas homofóbicas, um monte de coisa. Os únicos que não fizeram isso foi a Anny Pelanza, que não ficaram perto deles. Mas de resto, todo mundo foi lá abraçar, beijar, estender a mão, fazer o que for. Agora, se fosse Albert e Adriana tendo uma fala daquela... Nossa Senhora, não queria nem ver o que ia acontecer com Albert e Adriana. É essa a diferença que tá acontecendo na casa. Fica a dica pra vocês ficarem de olho também. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.